Nananá Nananá Dança Calypso Quero te ver Nananá Vem dançar Calypso Com Marlene Andrade Nananá Vem dançar comigo que eu vou te ensinar Essa nova dança que chegou para ficar Vem dançar Calypso Que é pura emoção Dança e cola de um coração com coração Ó meu nego lindo, mexe, mexe com prazer Dança e cola de um que eu vou te envolver Nessa nova dança que chegou para ficar Vem dançar comigo que eu vou te ensinar Dança Calypso Remexe sem parar Dança Calypso Eu vou te ensinar Dança Calypso Que eu quero ver Dança Calypso Vou se mexer Dança Calypso A dança sensual Dança Calypso Dança Calypso Levanta o meu astral Dança Calypso Dança Calypso Com muito prazer Dança Calypso Quero te ver Dança Calypso Eu vou te ensinar Dança Calypso Chegou para ficar Dança Calypso Que eu quero ver Dança Calypso Você mexer Dança Calypso A dança sensual Dança Calypso Chegou para ficar Dança Calypso Dança Calypso Dança Calypso, quero te ver, dança Calypso que eu vou te ensinar, dança Calypso que eu vou te ensinar, dança Calypso que eu quero ver, dança Calypso você mexer, dança Calypso que eu vou te ensinar, dança Calypso que eu vou te ensinar, dança Calypso que eu vou te ensinar, dança Calypso que chegou para o meu astral, dança Calypso com muito prazer, dança Calypso. Deixa eu te amar! Vou tentar desvendar os mistérios do amor Só pra te conquistar seja lá onde vou E abrirei a janela do teu coração Em você vou me abrigar Vou trilhar o caminho da tua emoção Vou seguir o compasso do teu coração No momento em que você parar pra pensar Teus segredos vou ganhar Vou pegar a tua mão Vou te pedir então Deixa eu te amar Quero ser teu talismã Teu amanhã Ser o teu mar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Pra vocês ao vivo E as apaixonadas Vou tentar desvendar os mistérios do amor Só pra te conquistar seja lá onde vou E abrirei a janela do teu coração E em você E em você vou me abrigar Vou trilhar o caminho da tua emoção Vou seguir o compasso do teu coração E no momento em que você parar E no momento em que você parar pra pensar Teus segredos vou ganhar Vou pegar a tua mão Vou pegar a tua mão Ser o que? Ser o que? Ser o teu mar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Ser o teu mar Vai, deixa eu te amar Valeu gentinha Vai, deixa eu te amar Deixa eu te amar Valeu gentinha Como eu te amo! Ajeita, galera! Nasceu de um beijo esta paixão E conquistou meu coração Um beijo em teu rosto, em teu olhar Tudo que é preciso pra te amar Nasceu de um beijo esta paixão E conquistou meu coração Um beijo em teu rosto, em teu olhar Tudo que é preciso pra te amar Meu amor, meu amor, meu amor Como eu te amo! Dói quando a saudade bate forte Dentro de mim, ai como dói! Dói quando a saudade bate forte Dentro de mim A Grêmio Andrade pra vocês Ao vivo! E o gritinho das gatinhas! A Grêmio Andrade Tudo que é preciso pra te amar Nasceu de um beijo esta paixão E conquistou meu coração Vejo em teu rosto, em teu rosto, em teu olhar Tudo que é preciso pra te amar Meu amor, meu amor, meu amor Como eu te amo! Como eu te amo! Dói quando a saudade bate forte Dentro de mim, dentro de mim Dói, dói quando a saudade bate forte Dentro de mim Dói quando a saudade bate forte Dói quando a saudade bate forte Dentro de mim, dói quando a saudade bate forte Dentro de mim, dói quando a saudade bate forte Dentro de mim Tenta esquecer Um abraço ao rei Reginaldo Rossi Tenta esquecer Aquele teu antigo amor Procura esquecer o perigo E pelo amor de Deus Vem para os braços meus Eu te darei a minha vida Eu vou te dar O amor maior e mais profundo O amor maior de todo mundo E onde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor te dar E quando o meu amor De amor amor brilhar Pra cada beijo Teus beijos vou te dar Tenta esquecer O amor maior de todo mundo E onde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor brilhar Eu hei hei de te levar Eu 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 hei de te levar Quando olhei pro salão Tava um agito total Era Reginaldo Rossi e sua galera infernal Léo Boni vinha chegando, Alberto Kelly também Ouvi-lhe Marcos gritando, ele é o Barbosa e vem Hey, hey! Tá todo mundo na festa Na super festa do brega Alô galera, é a super festa do brega com Marlene Andrade Valeu Tonicena! E na super festa do brega, a presença marcante de muita gente famosa Adilson Ramos, Amado Batista, Augusto César, Paulo Márcio, Maurício Reis José Orlando, Adelino Nascimento, Falcão, Luiz Carlos Magno, Roberto Miller, Evandro Freire e Assis Cavalcante Hey, hey! Tá todo mundo na festa Tá todo mundo na festa Hey, hey! Na super festa do brega E chegando mais Bartô Galeno, Borba de Paula, José Ribeiro, Mônica Carvalho, Tarcís Andrade, Gui Marques Adilson Ribeiro, Júlio Nascimento, Alberto Moreno, Edson Vieira, Canidia e Volta de Afogados Hey, hey! Tá todo mundo na festa Na festa Hey, hey! Na super festa do brega E aí vem Cícero Rossi, Evandro Cardoso, Robson Ricardo, Paco Fonseca, Lira Rossi, Marcos Livre, Vianis, Ed Reis, Lúcio Rossi, Mair Tolins, Laito Ramos, Chimbinha, JR, DJ Freire Hey, hey! Tá todo mundo na festa Tá todo mundo na festa Hey, hey! Na super festa do brega E os nossos amigos Nino Promoções, Breno Falcão, Bob Nelson, Márcio Antônio e Valdo José Breno Ramos, José Elias, Bel Marques, Fragonã, Diasis Lima, Tunichão, Berlim Jota Ferreira, Bené e Medos de Belém Hey, hey! Tá todo mundo na festa Na festa Hey, hey! Na super festa do brega E os amigos das gafieiras Batista do Bela Vista Benjamin do Fina Flor Euclides e Marivaldo do Treze do Vasco Tonho do Estrelinha Vavá do Banhista Olimpiel do Acadêmicos Gouveia do Vassourinhas Edilson e Macaxeira do Nacional Dó do Clube dos Garções Aurecido Pop Show E Paulo da Cervejaria Pinguim E um abraço ao pessoal das aparelhagens de som De Belém do Pará Um beijão da Marlene Andrade A todos os nossos fãs Hey, hey! Tá todo mundo na festa Hey, hey! Na super festa do brega Hey, hey! Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade Telefone toca Você não atende Eu tô quase louca Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você Você jurava não me esquecer Será? Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinha em vão Comigo! Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Só me encanta Você é tudo Me ama sempre Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo E eu mais quero Vem me escutar É Marlene Andrade ao vivo Atenda esse telefone, vai Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos Só eu e você Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinha em vão Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo E eu mais quero Vem me escutar Você! Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo E eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo E eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo E eu mais quero Vem me escutar Tá bonito! Pega o telefone Diz que me ama Diz que me adora Não me engana Você é tudo E eu mais quero Vem me escutar Vou tentar desvendar os mistérios do amor Só pra te conquistar Seja lá onde for E abrirei a janela do teu coração Em você vou me abrigar Vou trilhar o caminho da tua emoção Vou seguir o compasso do teu coração E no momento em que você parar pra pensar Teus segredos vou pegar o teu coração Vou pegar a tua mão Vou te pedir então Deixa eu te amar Quero ser o teu mar Quero ser teu talismã Teu amanhã Ser o teu mar Deixa eu te amar Num só olhar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Ser o teu mar Deixa eu te amar Num só olhar Deixa eu te amar Ser o teu mar Ser o teu mar Marlene Andrade Vou tentar desvendar os mistérios do amor Só pra te conquistar Seja lá onde for E abrirei a janela do teu coração Em você vou me abrigar Vou trilhar o caminho da tua emoção Vou seguir o teu coração Vou seguir o compasso do teu coração No momento em que você parar pra pensar Teus segredos vou ganhar Vou pegar a tua mão Vou te pedir então Deixa eu te amar Quero ser teu talismã Teu amanhã Ser o teu mar Deixa eu te amar Num só olhar Deixa eu te amar Ser o teu mar Deixa eu te amar Num só olhar Deixa eu te amar Deixar o teu mar, deixa eu te amar, nos olhar, deixa eu te amar, ser o teu mar, deixa eu te amar, nos olhar, deixa eu te amar, ser o teu mar, deixa eu te amar. Nasceu-me um beijo a esta paixão Que conquistou meu coração Vejo em teu rosto, em teu olhar Tudo que eu preciso pra te amar Nasceu-me um beijo a esta paixão Que conquistou meu coração Vejo em teu rosto, em teu olhar Tudo que eu preciso pra te amar Meu amor, meu amor, meu amor Como eu te amo Dói quando a saudade bate forte dentro de mim Dói quando a saudade bate forte dentro de mim Marlene Andrade Nasceu-me um beijo a esta paixão Que conquistou meu coração Vejo em teu rosto, em teu olhar Tudo que eu preciso pra te amar Nasceu-me um beijo a esta paixão E conquistou meu coração E conquistou meu coração Vejo em teu rosto, em teu olhar Tudo que eu preciso pra te amar Meu amor, meu amor, meu amor Como eu te amo Dói quando a saudade bate forte dentro de mim Dói quando a saudade bate forte dentro de mim Dói quando a saudade bate forte dentro de mim Dói quando a saudade bate forte dentro de mim Dói quando a saudade bate forte dentro de mim Dói quando a saudade bate forte dentro de mim Dói quando a saudade bate forte dentro de mim E pelo amor de Deus vem para os braços meus E eu te darei a minha vida Eu vou te dar o amor maior e mais profundo O amor maior de todo mundo E onde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor te dar E quando o meu amor de amor formos brincar Pra cada beijo teu mil beijos vou te dar Tenta esquecer aquele teu antigo amor Marlene Andrade Eu vou te dar o amor maior e mais profundo O amor maior de todo mundo E onde quer que eu vá Eu hei de te levar Pra muito mais amor te dar Eu vou te dar Eu vou te dar o amor maior e mais profundo Eu vou te dar o amor maior e mais profundo Eu vou te dar Pra muito mais amor te dar Pra muito mais amor te dar Pra muito mais amor te dar Correr para os teus braços Correr para os teus braços e falar Correr para os teus braços e falar O quanto ainda gosto de você Provar que agora tudo em mim mudou Já sei o que é sentir um novo amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer O meu coração está chamando Volta amor Sem ter você estou chorando Vem enxugar este meu pranto Marlene Andrade Como eu queria te encontrar Correr para os teus braços e falar O quanto ainda gosto de você Provar que agora tudo em mim mudou Já sei o que é sentir um novo amor Eu nunca mais vou te fazer sofrer O meu coração está chamando Volta amor Sem ter você estou chorando Vem enxugar este meu pranto 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 Meu bem, eu te ligo, com tanta saudade Telefone toca, você não atende Eu tô quase louca, pra te dizer o que sinto Eu tô te amando, meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer, os lindos momentos são eu e você Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinha em vão Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar Marlene Eldrade Eu sei que você nunca vai esquecer, os lindos momentos são eu e você Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração, me deixa chorando sozinha em vão Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero, vem me escutar Pega o telefone, diz que me adora, não me engana Quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer teu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade Diz pra ele Diz pra ele aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ele Pra valer o meu viver Vai saudade Diz pra ele Diz pra ele aparecer Vai saudade Vê se troca Vê se troca A minha solidão Por ele Pra valer o meu viver Ah, Marlene Andrade Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Vai saudade Diz pra ele Diz pra ele aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão A minha solidão Por ele Pra valer o meu viver Vai saudade Diz pra ele Diz pra ele aparecer Vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ele Pra valer o meu viver A minha solidão Por ele Pra valer o meu viver A minha solidão Por ele Pra valer o meu viver A minha solidão Por ele Pra valer o meu viver A minha solidão Por ele Por que você não faz o que eu quero? Não fica aqui pertinho de mim E todo dia eu te espero Não posso mais viver assim Às vezes eu acordo sonhando Penso em estar com você Sinto em vão o teu cheiro Abraço o travesseiro É demais meu sofrer Sinto em vão o teu cheiro Abraço o travesseiro É demais meu sofrer Meu coração chorou, chorou Por esta paixão Chorou, chorou E eu sozinha Venha logo meu amor Meu coração chorou, chorou Por esta paixão Chorou, chorou E eu sozinha Venha logo meu amor Marlene, Andrade Por que você não faz o que eu quero? Não fica aqui pertinho de mim Todo dia eu te espero Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Às vezes eu acordo sonhando Penso em estar com você Sinto em vão o teu cheiro Abraço o travesseiro É demais meu sofrer Sinto em vão o teu cheiro Abraço o travesseiro É demais meu sofrer Meu coração chorou, chorou Por esta paixão Chorou, chorou E eu sozinha Venha logo meu amor Meu coração chorou, chorou Por esta paixão Chorou, chorou E eu sozinha Venha logo meu amor E eu sozinha